Olá, tudo bem? Neste vídeo nós iremos fazer algumas questões sobre divisão de números naturais. E é bom porque a gente vai dar uma revisada também na representação dos números naturais no sistema decimal, em ordens e em classe. Lembra das ordens? Unidade, dezenas, centenas, unidade de milhares, dezenas de milhares e assim sucessivamente. E as classes são grupos de três ordens. Quando a gente vai ler da direita para a esquerda, a classe das unidades, a classe das milhares e assim sucessivamente. Então acompanha aqui direitinho, acompanha essa questãozinha, que diz assim. Num bolão, sete amigos ganharam 21 milhões, vamos grifar aqui direitinho, 21 milhões, 63 mil, 42 reais. E esse foi dividido em partes iguais, ou seja, foi dividido por sete. E ele quer saber quanto recebeu cada um. A primeira coisa que devemos fazer é representar esses números em... Fazer a representação desse número no sistema decimal. 21 milhões, então eu estou na classe 2 milhões. Então vamos lá. Eu vou chegar aqui e vou começar assim. Unidade, dezena, na verdade, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Aí eu vou ter aqui agora. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aí ó. Unidade de milhão, dezena de milhão. Que eu acho que é o que eu preciso. Então eu tenho 21 milhões, 63 mil. Então aqui ó, zero, 63 mil, 42 reais. Então centena aqui, zero, 42 reais. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse número e dividir por quanto? Por sete. Eu vou pegar, dividir por sete. Por que dividir por sete? Porque ele vai dividir em partes iguais para os sete, amigos. Então vamos lá. Como é que a gente faz essa divisão? Acompanha aqui comigo, olho no olho. Vai ser assim. Dois dá pra dividir por sete? Não. Aí você pega o quê? Vinte e um. Vinte e um. Vinte e um dá pra dividir por sete? Sim. Então ó, vinte e um dividido por sete dá três, né? Três. Aí ó. Três vezes sete, vinte e um. Opa. Então aqui já deu zero. Aí você vai descer o zero. Lembra que cada vez que a gente desce um algarismo aqui, na verdade, tem que aparecer um algarismo aqui. Então, como eu desci esse zero aqui ó, desci zero aqui, aí aqui zero dividido por sete, zero. Na verdade, zero dividido por sete, zero aí. Zero vezes sete dá zero. Então aqui já ficou zero. Já ficou aqui ó, um zero. Então vamos lá. Segue o processo. E agora eu desci seis. Aí seis por sete também não dá. Aí vai dar zero. Aí menos zero. Aí aqui ó, seis. Agora, três, desce o três. Sessenta e três dividido por sete dá nove. Nove vezes sete, sessenta e três. Opa, deu zero. Não é verdade? Aí Rui, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos continuar o mesmo processo. A gente vai baixar um pouquinho aquilo ali ó. Então agora, eu vou descer o zero de novo. Esse zero aqui ó, tô descendo ele pra aqui. Aí zero. Zero dividido por sete? Zero. Vezes sete aí ó, zero. Ficou zero aqui. E agora, nós vamos descer o quatro. Quatro dividido por sete, zero. Aí aqui ó, zero. Ficou o quanto? Quatro. E agora eu desço dois. Quarenta e dois dividido por sete, dá seis. Seis vezes sete, quarenta e dois. Seis vezes sete dá quarenta e dois. E aí, pra caber aqui direitinho, nós vamos colocar aqui ó, quarenta e dois. E zero não tem mais ninguém pra descer. A divisão deu exata. Isso aqui representa o número três milhões nove mil e seis. Três milhões nove mil e seis. Cuja resposta encontra-se na alternativa A. Tá legal? Então, foi uma questão bem importante pra gente ver esse algoritmo da divisão, né? Tá legal? Então, vê só. Agora a gente vai ver um outro probleminha de divisão também. Considere que no primeiro dia do Rock in Rio 2011, em um certo momento, o público era de qual? Cem mil pessoas. Aí eu já vou chegar aqui e representar cem mil pessoas. Aí eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Cem mil pessoas. Cem mil pessoas. Tá ok? E que a cidade do Rock dispõe de quatro portões por onde poderiam sair. No máximo, mil duzentos e cinquenta pessoas por minuto. Aí ele quer saber qual vai ser o intervalo de tempo pra esvaziar. Vamos admitir que todas as pessoas saem igualmente pelos portões. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir esses cem mil por quatro. E vamos fazer aqui. Um dá pra dividir por quatro? Não. Aí eu pego dez. Dez por quatro dá dois. Duas vezes quatro, oito. Aqui, ó, ficou quanto? Dois. Aí desce um zero. Vinte por quatro. Quanto é que dá vinte por quatro? Dá cinco. Cinco vezes quatro. Vinte. Opa! Zero aqui, ó. Aí desceu esse outro zero aqui, ó. Zero por quatro dá zero. Não é verdade? Aí, ó. Chegou aqui, zero. Aí vai descer esse zero aqui, ó. Aí zero por quatro dá zero. Mesmo esquema. Ah, não é verdade? Então, se liga nesse processozinho. Não podemos esquecer disso aí. Depois você vai fazer mais prático. É agora descer o outro zero. Deu zero. E aqui, ó. Divisão exata porque ela tem resto zero. Então, eu já sei que cem mil pessoas vão sair por cada um dos quatro portões, vão sair vinte e cinco mil pessoas. Mas sendo que essas vinte e cinco mil pessoas, você vai ter aí o quê? Mil duzentos e cinquenta por minuto. A gente precisa usar isso aqui, ó. E ele quer saber em quantos minutos. Então, eu vou ter que pegar as vinte e cinco mil pessoas e dividir por mil duzentos e cinquenta. Quando pegarmos aqui as vinte e cinco mil pessoas e dividir por mil duzentos e cinquenta, nós vamos ter dois não dá, vinte e cinco não dá, duzentos e cinquenta não dá, mas dois mil e quinhentos dá, que dá dois. Duas vezes zero, zero. Duas vezes cinco, dez, vai um. Duas vezes dois, quatro e um, cinco. Duas vezes um, dois. Olha que legal. Então, aqui deu zero. Aí, desceu zero. Zero dividido por mil duzentos e cinquenta dá zero. Aí, aqui, ó. Vezes mil duzentos e cinquenta, zero. Deu zero, divisão exata. Então, quer dizer que você vai precisar de vinte e cinco minutos para fazer isso aí. Tá legal? Então, duas questões aí importantes de vestibulares, inclusive, da sua prova, que pode ser do ensino fundamental ou do ensino médio, sobre essas operações com números naturais. Especificamente, aqui, a divisão.